Ok pessoal, estamos aqui para dar mais uma dica, né? Dica essa que posso estar te auxiliando, te ajudando no seu dia a dia. Dica de hoje, como bloquear uma célula ou uma coluna ou uma linha no Excel, numa planilha Excel, de maneira que ela não seja mais modificada. Eu estou com uma planilha aqui aberta já, de um trabalho que eu estou fazendo, e essas linhas que estão em vermelho, elas mostram que são as células que estão fazendo cálculos automáticos. A gente pode ver que se eu clicar aqui, ela tem as suas formas aqui, aparece aqui em cima. E eu não quero que elas sejam modificadas posteriormente. Então como a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, vou selecionar a linha inteira aqui do lado, e eu vou aqui na guia Revisão, clicar em Proteger Planilha. Aqui, eu vou colocar uma senha, né? Como eu quero fazer um vídeo demonstrativo, vou colocar uma senha aqui bem curta. Vou colocar a senha, vou botar o número 1. É claro que ela não aparece, porque é uma senha, vou clicar em OK. Vai pedir para inserir a senha, a mesma senha novamente. Eu digito a senha, OK. Pronto, a célula está bloqueada. Se eu tentar digitar alguma coisa aqui agora, vai dar uma mensagem de erro. Ela exibe essa mensagem. A célula, o gráfico que você está tentando alterar, está em uma planilha protegida. Muito bem. Nós bloqueamos a linha. Caso eu queira desbloqueá-la para digitar, eu vou selecionar a linha novamente aqui, está vendo? E vou clicar em Proteger, Desproteger Planilha, que o nome vai estar modificado, e vou digitar a minha senha que coloquei. E vou dar um OK. Muito bem. Agora eu posso digitar aquilo que eu quiser aqui novamente. Muito bem, pessoal. A dica de hoje foi essa. Espero ter ajudado a todos vocês. E até a próxima.